Fala meus amigos caçadores de carros, tudo bem com vocês? Vou mostrar agora um vídeo que eu fiz de um Jetta preto com interior caramelo, versão Highline, mais completa. É um carro que eu avaliei para um cliente do interior de São Paulo, isso foi no início do mês de março. O vídeo eu fiz para o meu cliente, vocês vão ver que a comunicação é como se eu estivesse apresentando o carro para ele. Eu esperei o negócio se concretizar, levou algumas semanas para tudo dar certo, agora ele já está com o carro lá na cidade dele, feliz da vida. Então agora resolvi publicar para todos vocês conhecerem um pouco deste carro, um carro que é fantástico, um lobo em pele de cordeiro. Fala Bruno, vou dar uma geral aqui no carro que você pediu para eu avaliar para você. O Jetta 14 Highline com o pacote Premium, então tem aqui os faróis aí com LED, com esguicho, sensor de estacionamento dianteiro, tem lá traseiro também. Os quatro pneus são os originais, todos com data 39ª semana de 2013. Todas as rodas estão lindas, não tem uma raladinha sequer. O máximo que você vai encontrar pelo carro são risquinhos assim, tem uma outra marquinha leve aqui. Coisa de uso, mas o dono realmente é muito cuidadoso, as laterais estão lisas. Legal que o Jetta tem aqui uma luzinha para iluminar o chão, quando você abre o carro. Mas o carro está muito bonito mesmo, as laterais estão lisas, está aqui uma roda dianteira também impecável. As lanternas que também tem LED nesse pacote Premium, está aí legal. Está faltando o lacre aqui da placa. Eu vi a foto do laudo que ele fez quando comprou o carro que tinha. Então isso aqui, certamente alguém arrancou na rua. Pode ser que você tenha que fazer uma... Que você tenha que relacrar este carro na hora de transferir. Pagará aí uma taxa de placa. Então o sensor de acionamento traseiro. Ali a anteninha. Anteninha do teto. Essa lateral que também está muito bonita. Nenhum grande detalhe aí para eu te passar. Mais uma roda aqui. Pneu também nenhum. Nenhum pneu tem bolha. Todos eles originais, sem bolha. Legal. Está aqui o porta-malas. Mas o step é o... O dono está comentando aqui da caixa. Essa caixa não vai junto com o carro. É uma caixa que já acompanha ele de outros carros. Está bom? O guarda-chuva também não vai com o carro. Está aqui o step também original. Aro 16. Esse é com roda de ferro. Aro 16. É um step provisório. Não tem as mesmas medidas das rodas 17. Está aqui o acabamento todo perfeitinho. Bruno, o carro realmente é muito bem cuidado. Está bom? Aqui, nessa pasta, tem o manual. Depois eu vou te mandar as fotos. Tem todas as revisões feitas em concessionária. Melhor eu te mandar as fotos. Você pode ver que o interior está muito acima da média. Ele não é fumante. Não tem cheiro de cigarro. Não tem cheiro de animal de estimação. E está muito acima da média. Porque esse interior, claro, é difícil de manter. Mas ele trata aí o carro com produto importado. Que eu vou te mostrar depois. Então, ele tem esse tapete transparente. Que não vai junto. Ele também falou que isso aqui ele tira. Acompanha ele em outros carros. Mas acaba que mantém os carpetes de baixo mais limpos. Está aqui a saída de ar-condicionado. Isso aqui quebra com facilidade. Porque a criançada mete o pé. Mas esse aqui está intacto. Está aqui o controle da trava elétrica. E uma tomada 12 volts. Ancoragem Isofix. Aqui um acesso aqui para o porta-malas. É para ter que empurrar para lá. Os bancos que são bipartidos. Encoso de cabeça para os três. Cinto de segurança para os três. A iluminação aqui traseira. Airbag tem lateral. Tem de cortina. Tem frontal. Está aqui o... Está aqui o produto que ele usa. Da Meg Ars. É só que eu sei que é caro. É caro. São caros esses produtos da Meg Ars. Mas são bons. Então está aqui mais o tapete. Aqui em bom estado. Dá até dó ter um tapete dessa cor. E aí. Essa é a vantagem. Você tem um produto desse. Você consegue manter. Você consegue manter os bancos aqui impecáveis. Agora eu já avaliei muitos jetas. Difícil. Não só jetas. Muitos carros com interior caramelo. É difícil pegar um assim. É difícil pegar um com interior tão bonito. Quanto está esse daqui. Vamos lá. Sentar aqui no cockpit. Todos os vidros estão funcionando. Espelho retrovisor também. Ele tem desembaçador e rebatimento elétrico. Aqui para abrir o porta-malas. Regulagens elétricas todas funcionando. Do encosto, do assento e lombar. Tem quatro ajustes lombares aqui. Então você pega aqui o banco do motorista. No máximo que você vai ver. Chegando muito próximo. Você vê alguns craquelados aqui. Só. Mas ele está limpo. Limpo, limpo, limpo. Está bonito. Muito bonito. Vou desligar aqui o farol. Vamos lá. Esse aqui é o completão. Completão, completão. Tem regulagem de altura. De profundidade. 24 mil quilômetros. Tem aqui o start-stop. O start-stop não, desculpa. A partida por botão. Tem aqui a partida por botão. O ar-condicionado está gelando. Muito bem. E olha que eu estou... Está calor hoje. Vamos lá. Banco com aquecimento. Tem aqui o banco com aquecimento. Aqui o sensor de sancionamento que aparece no sistema de som. Teto solar também está funcionando. Iluminação nos espelhos dos para-sóis. E é isso aí. Vou dar uma volta agora com o carro. E depois eu te concluo aqui o relatório para você. Obrigado.